Pra mim de madrugada Achando que eu sou seu novo amor Só porque a gente ficou lá na balada Você pode até estar afim, mas eu não tô Aê! Bem-vindos, Dani e Rafa! Chegou, mas voltamos, viu, gente? Eu só não coloquei ali no que eu li, cheirosos, queridos! Atrasados! Isso eu não ia contar, né? Infartaram a apresentadora, né? Verdade! Quando a gente viu o telefone, a gente recebeu, nós tava chegando aqui no estacionamento Aí o telefone, Dani, olhou ali no escritório e eu digo, eita, já ligaram, já! Vamos atrasar e cair tudo! Deu certo, deu certo! Não, deu certo! Ainda bem eles estão aqui, porque são 18 anos de carreira Prazer sempre receber vocês aqui! Que agradeço! É uma energia muito boa, hein? 18 anos, dá pra resumir? É, olha... A gente vive desde 2000, né? A gente conta 2000 da música, vivendo da música Porque foi quando a gente gravou o nosso primeiro CD A gente canta desde os 5 anos de idade Hoje eu vou fazer 30, esse ano o Dani tá com 28 Só que, claro, o pai lá no começo ajudando, né? Claro, o pai trouxe É, o cachorro-quentezinho, refrigerante Na época, né? A gente não tinha condição de manter, né? Viver da música naquela época Sempre com o auxílio do pai, claro Mas em 2000, gravou o primeiro CD A gente começou a viver da música ali, né? Tem imagem de vocês pequenininhos Tem imagem? A gente vai rodar pra gente Tem imagem de vocês pequenininhos A gente vai caçando, né? Não assusta a galera, viu? De casa Aham... Ah, vamos rodar aí, pessoal Olha ali, olha Nossa, tá vendo? Isso é uma história que a gente tem orgulho, né? Isso foi CD, amor de balada Aí, por isso estão nas rádios da região também Legal Olha lá, que menina Nossa senha Esse cabelo lá Olha lá Esse é o primeiro CD Esse é o primeiro CD Esse é o primeiro CD Olha lá Tá, isso aí vem o incentivo do papi Do pai e da mãe Do pai e da mãe Porque, obviamente, já viram um talento Senão não iam também colocar, né? Começando no jardim Na jardim de infância Daí a professora viu que a gente tinha talento, né? Pra resumir a história rapidinho Aí foi quando ela comentou com os pais Ó, acho que devia investir no Dani Rafa Que o Dani Rafa tem talento Aí foi quando o meu pai Também conforme financeiramente A gente podia também dentro das limitações, né? Aí comprou uma caixinha de som Comprou um MD na época E a gente começou, ó Aniversário da família Encerramento de jardim de infância Nos colégios, cantando E aí foi quando a gente começou a criar corpo Criar um pouco mais de... E aí de paixão De paixão Conseguiram trabalhar com aquilo Que é muito bom, né? E não é fácil viver da música também, tá, gente? Só pra vocês saber A gente chegou a atrasar também Porque a gente tá nessa... Hoje, né? Amanhã a gente tá com a festa De 18 anos A gente bota o Dani Rafa E a gente tá na correria A gente tá metendo a mão na massa O pessoal acha só ver a gente Em cima do palco, gente Você não faz ideia Quantos dias nós estamos sem dormir direito, tá? É, eu tenho que dormir direito Um psicólogo tava aqui Já falou que tem que dormir direito Tá, e agora? Qual que é a música de trabalho de vocês? É a Sequestrado, né? É a Sequestrado A gente lançou até já faz um tempinho A Sequestrado Só que a gente tá procurando Uma música pra lançar agora A gente até tem umas 3, 4 opções já Mas a gente... A gente sempre pensou aquela coisa, né? Quando bater a música Quando a gente achar Que vai se identificar com o fã Ou com as pessoas A gente sempre costuma mostrar Pros amigos também Acho que no momento certo Vai vir a música E a gente grava aí Mas logo, logo tá saindo música nova Então antes de cantar Sequestrado Eu queria só perguntar pra vocês Como é que tá a agenda Eu sei que, legal Timbó vai ser onde vocês nasceram Vai ser a cidade onde vocês vão comemorar É que a gente fez a festa Foi Timbó, né? Foi Timbó Vai ser Timbó A gente fez a festa de 15 anos Do Anirrafo Pessoal, pô, porque se não Era de 16 anos, de 17 Porque a gente tava com a agenda muito corrida Então, pô, esse ano a gente parou Não, vamos botar uma data E vamos fazer os 18 anos do Anirrafo E vai ser amanhã em Timbó Na Tapioca Então, pessoal de Blumenau Muita gente de Blumenau vai E hoje em agronômica, na Ferrois Não paramos Graças a Deus, trabalhando bastante Meninos, que seja só o início da carreira de vocês 18 anos de muito sucesso Vocês fazem parte disso, sabe? A gente ama vocês Se vier mais dois, 18 anos já tá bom Tá bom, tá legal Depois desse convidado, conta a história, né? Legal, demais Meninos, sucesso Obrigado Bora terminar então com a Sequestrado Sequestrado pra vocês Um ótimo fim de semana A gente vê na segunda Segunda Dani Rafa pra vocês Amor Você não sabe o que que aconteceu comigo Anda sozinho Nessa cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira, seis da tarde No caminho pra casa Eu tava quase na metade Tarde de mim, meu amor Eu sofri demais Fui sequestrado por uns quatro marginais Fui obrigado a ver, você acredita Foi o fim Obrigado.